Olá pessoal, aqui mais uma vez o professor Juvenal Amorim, com esse vídeo está auxiliando você nesse processo de utilização, ou melhor dizendo, familiarização com a tecnologia usando o Gmail e usando o Google Drive com arquivos compartilhados. Eu vou de forma bem simples colocar para vocês algumas dicas da forma que eu trabalho. Evidentemente é importante lembrar vocês que existem várias maneiras de fazer a mesma coisa, cada um vai se adaptando de acordo a maneira que acha melhor desenvolver o seu trabalho, acessando esse sistema que vai ajudar muito no nosso trabalho, tanto na escola ou em outros momentos que é necessário utilizar a tecnologia para estar organizando materiais, arquivos online. Eu tenho inicialmente aqui o meu e-mail aberto, Jneto, e se você quiser começar, como eu estou começando, basta apenas acessar o seu e-mail, abriu, e você tem aqui onde aparece Google Apps, quer dizer, Google Aplicativos. E aqui você clicando, você vai no Drive. O que é o Drive? O Drive, na verdade, é um armazenamento. Ou seja, você tem na rede um local onde você guarda os arquivos. Antigamente, salvávamos mais no computador, ou em disquetes, ou em pendrives, cartão de memória, mas também podemos salvar online no Drive. A vantagem do Drive é porque é um recurso mais rápido, mais prático, porque você pode editar os seus arquivos no próprio sistema que oferece aplicativos para a edição dos arquivos. Então, você clicando aqui, você vai acessar o seu Drive. E vai aparecer, eu já acessei, está aqui a guia. Vai aparecer assim. Aparece, né, meu Drive. Tem aqui o novo. Esse novo aqui é quando você quer adicionar um arquivo novo no seu Drive. Aí você vai fazer o upload do seu computador. Então, você clicando aqui, você vai adicionar um tipo de arquivo. E aí você vai escolher que tipo de arquivo você vai querer mandar, né? Criar nova pasta. No caso aqui, eu não quero criar pasta para me organizar. Então, esse novo aqui, quando você clica, você pode fazer upload de arquivo ou upload de pasta. enviar o arquivo para guardar no Drive. Por exemplo, eu clicando aqui, eu posso procurar no meu aparelho, no meu computador, notebook ou então celular, para quem tem dispositivo móvel, algum arquivo que eu queira salvar no Drive, que é para não correr o risco de perder, né? Ou para acessar quando for necessário, quando você está em outro lugar e aí você quer acessar esse arquivo. Então, você não precisa levar no Drive, levar mais no pendrive, no cartão de memória ou no próprio celular. Você já salva na nuvem, que é o arquivo. Por exemplo, aqui eu tenho vários arquivos na pasta downloads. Eu escolhi colocar análise textual, sétimo ano. Eu vou fazer esse arquivo vir, ou melhor dizendo, ser salvo no Drive. Pronto. Eu aguardo um momentinho e aí já está fazendo o upload desse item. Então, vocês vão perceber que se eu for aqui na guia onde tem recentes, vai aparecer esse arquivo recente. Tem aqui várias computadoras, é quando existem computadores que estão conectados, né? Porque você pode também fazer essa conexão e um arquivo passar para o outro. Compartilhados comigo, são aqueles arquivos que as pessoas compartilham ou que você já compartilhou com alguém. Aí aparece a lista todinha aqui, de acordo com a data que foi compartilhado. Mas pode ser organizado de outra forma. Recentes, e aí são os arquivos, os últimos arquivos que você abriu ou que você já mandou, que vão aparecer. Está vendo aqui? Análise textual. Esse arquivo que eu fiz o upload, eu já tenho aqui, bem acima, porque foi o último arquivo que eu estou enviando, que é bem recente. Mas tem outro que eu abri ontem, anteontem, olha, tem até a data e o horário que foi aberto. Então, o Google Drive, ele permite também registrar o horário que foi acessado, o arquivo que foi enviado. Tem com estrela, que é onde você destaca o arquivo, no caso aqui, vai aparecer se tiver algum arquivo. Eu não coloquei nenhum arquivo, nenhuma pasta como estrela, para sinalizar, para ficar mais fácil localizar. Mas não se preocupem que se acontecer, aqui tem um armazenamento, 4 GB usado de 15 GB, quer dizer, eu tenho 15 GB para colocar arquivos no meu sistema. Quando estiver cheio aqui, ou a gente compra o armazenamento, porque não é mais gratuito, ou então a gente apaga os arquivos que não precisa, ou abre um novo e-mail e cria um novo Drive. Está certo? Tem a lixeira. A lixeira é onde, como a gente manda alguns arquivos, que aí são excluídos após 30 dias. Então, algum arquivo que eu excluir vai vir aqui para a lixeira. Vamos dar um exemplo? Eu vou aqui no meu Drive, que é o inicial, lembramos que o último arquivo que eu mandei foi o Análise Textual. E aí você me pergunta, professor, por que não está aparecendo aqui? Porque o Drive organiza os arquivos numa sequência lógica de tipos de arquivos. Então, aqui tem fotos que eu salvei, que eu enviei, e o nome do arquivo é Análise Textual. Então, vai ter que ter em PDF, porque os arquivos em PDF vão estar todos juntos, até nisso, para facilitar o nosso trabalho. E aí vai estar Análise Textual, que é o arquivo que eu enviei. Então, a gente vai ver que está em PDF. Aí você fala, professor, eu não estou encontrando Análise Textual, onde é que está esse arquivo? Ele não está no Drive? Para onde é que ele foi? Aí você digita aqui na pesquisa Análise. Porque vai aparecer arquivos que têm a palavra Análise, ou arquivos que têm o título Análise. Olha que eu nem coloquei o acento, está vendo aqui? Apareceu o arquivo. Então, quando você estiver perdido, procurando um arquivo, lembrando o nome, ou uma palavra-chave, você encontra o arquivo. Está aqui, o arquivo Análise Textual, que eu enviei. Eu não estava encontrando, mas está aqui guardado, né? O proprietário sou eu, a última modificação está aqui, o tamanho do arquivo. Então, gente, é uma coisa bem prática, não é tão complicado mexer com o Drive. Ele é bem intuitivo, para quem está acostumado a usar o WhatsApp, é só aos poucos. Aqui tem um tipo de arquivo, se você quiser procurar, eu quero procurar só arquivos PDF. Eu clico aqui, PDFs. Então, só vai aparecer arquivos no meu Drive que tem PDF. É uma outra forma de fazer busca. Vocês estão vendo que é bem prático. Aí eu clico aqui, ah, mas eu não quero procurar arquivo PDF, eu quero procurar só documentos, que é o Word, né? Aquele documento de texto. Aí eu clico em documentos, vai aparecer a lista do meu Drive, não importa se está em uma pasta ou não, vai aparecer todos os arquivos que têm um formato Word na ordem alfabética, seguindo a lógica, né? Nesse caso aqui, não está seguindo a ordem alfabética, gente, está seguindo a data de acesso. Mas pode se organizar depois para colocar o Drive por ordem alfabética, se quiser. Mas é bom por ordem de data, que é mais prático, né? Porque o último documento que você acessou, geralmente, é o que você mais utiliza. Eu também posso pesquisar por apresentações, que é aquele arquivo de slide, né? Que a gente costuma usar para aulas, para explicações. E aqui aparecem todos os slides que eu salvei no Drive. Está aqui todos, eu posso abrir e editar. Quando eu clico, gente, eu vou abrir e editar no próprio Drive. Não precisa meu computador ter o aplicativo para abrir. O aplicativo é online, por isso que essa é a vantagem do Drive. Porque você não tendo o Excel instalado no seu computador ou no seu celular, você poderá utilizar o próprio sistema lá para abrir o arquivo e editar. E salvar também, fazer as modificações. Isso é, se você tem um arquivo compartilhado que não permite você fazer edições, permite, pelo menos, você pegar uma cópia. E aí, a partir da cópia, você modifica. Também posso, olha, eu vou clicar aqui. É só para a gente se familiarizar com o sistema. Fotos e imagens, aí vai aparecer fotos e imagens. Vídeos, também vai aparecer vídeos. Mas vamos voltar aqui para o meu Drive, né? Que é onde nós estamos. Para a gente observar, né? Claramente que aparece o acesso rápido, que são os últimos arquivos que você utilizou. Por isso que é bom sempre começar com o meu Drive. Aqui aparecem os arquivos de acordo com a ordem de acesso que você já utilizou. E aí, alguém compartilhou comigo um arquivo. Ou eu vou aqui e pesquiso o título do arquivo, pergunto o nome do título, ou eu vou em compartilhados comigo. Aí, alguém fala, Juvenal, eu compartilhei com você um arquivo de frequência. E eu sou professor de geografia e tem lá a frequência do mês de maio. Ou eu pesquiso com calma, olhando, né? Pelo compartilhamento, que já apareceu aqui, ó. Compartilhamento de um acompanhamento remoto, vespertino, do oitavo, nono B, geografia, que foi o professor Coriolano que fez, no mês de maio de 2021. Então, ele compartilhou esse arquivo comigo. Então, eu posso acessá-lo. Ele também compartilhou isso. Mas, se eu não estiver encontrando, eu faço o quê? Eu vou digitar a palavra-chave, que é a palavra acompanhamento, que faz a pesquisa no Drive, como a gente faz pesquisa no computador. Vocês estão vendo que não é tão complicado. Clicou, aí ele vai procurar no Drive todos os arquivos que têm a palavra acompanhamento. Aí tem o acompanhamento remoto, matutino, vespertino. Mas o que eu quero foi o professor que mandou, foi a hora. Não é esse, é aquele da turma do oitavo e nono, do nono ano. Onde é que está? Ah, mas ele não botou o título acompanhamento. Eu não achei ainda. Então, eu vou digitar uma palavra-chave do nome do bendito que mandou para mim, né? Coriolano. Para ver se aparece alguma coisa informando sobre ele. Pronto, gente. Eu digitei a palavra do nome da pessoa que compartilhou o arquivo comigo. E aí, vai aparecer os arquivos que têm a ver com ele. Ou que têm o nome dele, ou que ele compartilhou. Pronto, já encontrei aqui. É uma outra forma de pesquisar. Então, a gente refina a pesquisa. Esse filtro de pesquisa é muito bom. Facilita muito a vida da gente do que ficar procurando um por um. Então, se você tiver, não saber o título do arquivo que a pessoa te enviou, digita o nome da pessoa, que aí vai aparecer até a data que a pessoa enviou. 20 de maio, 20 de maio. A outra frequência também que ele me enviou, matutino, né? É maio também, da turma. Porque isso aqui é para fazer um relatório do trabalho da escola. Então, gente, essas são as dicas mais simples que eu tenho que passar para vocês sobre a utilização do drive. Eu quero deixar bem claro a vocês que isso aqui, com o tempo, a pessoa vai se acostumando, utilizando com propriedade. Nesse caso aqui, você pode editar. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Olha, eu tenho aqui um arquivo de resposta, uma pasta, né? Atividade, produção textual, né? Então, eu posso passear, navegar, abrir os arquivos, né? E por aí vai. Obrigado por hoje. Espero que essas dicas sejam importantes para vocês e que tenham ajudado a vocês, né? A dominarem mais um pouco a tecnologia. As dúvidas existem. E aí é um ajudando o outro, né? Porque a parceria é isso. Todos crescem quando o outro colega também cresce. Um abraço e até a próxima. E aí é um abraço e até a próxima.